Mais nove, vinte anos. Então, o Sérgio Espírito Santo e a rapaziada do Tubarone me convidaram pra dar uma canja. A gente vai fazer algumas músicas juntas e o resto é com eles mesmos. Eles vão tocar uma série de músicas que já foram tocadas nesse espaço há muito tempo atrás. Então, rapaziada, de repente, a gente tá olhando para o mundo! Bora, porra! Bora, Marcelo Lula! Correio da Correio! Rio de Janeiro! Canta de flores! Pare de poder! No interfone, meu pedido de pé, amor! Passe de soltar! Volte-me e ligar Vídeo! Eu amo você! 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 Seu olhar esplorante, suas caras de amor Eu não preciso do seu amor Eu não preciso Sua roupa confinada, você vai e vai me conquistar Eu não preciso do seu amor Eu não preciso do seu amor Eu não preciso Vai de me torturar Ou de me ligar Eu não preciso do seu amor Eu não preciso Eu não amo você Eu só amo você Eu só amo você Eu não amo você Eu só amo você Eu não amo você Eu não amo você Eu não amo você Eu não amo você Seu olhar esplorante, suas caras de amor Eu não preciso do seu amor Eu não preciso Sua roupa confinada, sua mãe vai e vai me conquistar Eu não preciso do seu amor 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 Eu não amo você Eu só amo você Eu não amo você Eu não amo você Eu não amo você Eu não amo você Quanto vale a liberdade Para você se abater no preço Quanto vale a confiança Eu não quero não esperar O que eu não acredito No sol de novo Onde está o seu caralho Quero estar escondido em algum medo Ora você me conhece E depois vamos ver Se refugiar Como um animal Tinha vozinha Eu sou fulgante, venha se me entende Não há razão, não há razão Já não pode mais pensar, pode parar tudo por estar Agora eu sei que não há tempo, mas me sinto acolhado Se eu for, se eu, não há razão Não há razão Não há razão Beleza? É o seguinte Antes de eu não ser o ocupador Acho que o Marcelo e o Uca estavam na plateia também Cadê ele? Cadê o Marcelo? Estava na plateia Cadê ele? Com início de tudo Tubarões voadores, desordens do Brasil, direto da Vila Kennedy Collar e Ratos de Forão E grinders Aquela galera do Skate Rock Lá da Tijuca Do Mer A galera do Hardcore Super Da Da Figueiredo Lúcio Flávio Força pro Andergral do Rio de Janeiro Com vocês Nado na cabeça Aumenta a guitarra porra Eu não vou dançar Você pode acarer uma esperança Eu não vou mudar Tem que participar Vai sucupar! Nada na cabeça! Nada na cabeça! Vai sucupador! É só! É só! É só! Estou sem saída! De nada me desconfina! Estou sem condominados! Foram uma vitória! De nada! Estou sem saída! Está perdendo sua filha! Estou com força com alegria! Ainda na cabeça! Uma da reprodução! Vamos para a Brasília agora! Vamos para a Brasília! Vamos para a Brasília! Vamos para a Brasília! Vamos para a Brasília! Eu estou sem voz, mas quem tem que ter voz é Roberto Bárbara! Eu também! Você não tem voz, eu estou sem voz! Eu estou sem voz! Vamos para a CERTO! Música 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 Ele trocava a fita cassete com aquele maluco lá. Nem sei da onde, como é que ele conseguia chegar a fita cassete de Itaboraí na época. Vamos lá! Alternativa Solução! Vamos lá! Mas não é hora de revolucionar! Chega dessa vida! Chega de parar! Já pensei em um segundo, cada vez que eu vou mal estudar. Não tem corrupção a todo lado, ninguém faz nada, você não faz nada! Eu dei duas costas, você acha nada? Seu corpo é ruim, é o que você é. Olha eu sou! Olha eu sou! Nos anos 80 teve uma banda de punk rock chamada Inocente, que fez uma previsão apoteótica que São Paulo um dia ia parar. E teve aquele ano em que houve um esvaziamento na cidade de São Paulo e ninguém entendeu nada. E essa música foi escrita pelo menos uns 15 anos antes. Então, vamos cantar agora... Tô me conhece, Pedro! Um aplaio A silêncio acaba Mas foi desavisado E era pra correr As pessoas assustadas E mal informadas Fuzeram a fugir Sem só deduzir Quando o SP Quando o SP Quando o SP É o nosso pé Quando o SP Quando o SP Quando o SP É o nosso pé O jornal da rádio É o governo do sol Todos os negros E o povo do garçal Eles estavam estampados No posto de negros A população Vai o SP 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 Chamaram os poderes Chamaram o exército Chamaram a polícia Tudo o lugar Todos os apagos Até os dentes Dois pontos para te dar O que Vai o SP 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 Porto Príncipo, Comandante, São Paulo, Porto Príncipo, Comandante, São Paulo, Porto Príncipo, Comandante, São Paulo, Esse disco, né, é verdade Baseado no livro de Eduardo Galeano Às vezes abertas, da América Latina Que fala Sobre todos os Atrocidades que aconteceram Com o nosso continente Que fala as palavras portuguesas e francês É o seguinte Tem uma música chamada de lugar para ser, lugar para viver Que o Zacone fez questão que a gente tocasse Vamos tocar, Zacone, é do primeirão E se arrega das Ao lado todo o lado Que isso é a fia É o próprio céu do lado Na direita destruída Só não vai discutir Pela vida Vamos tocar o seu canário Vamos tocar o seu canário Quero encampar Não dá pra manchar Mas é o lugar Pra você morar Tudo é se plantar Semて a fia Vamos tocar o seu canário Como o seu carregom Você não vai contradiar Vamos tocar o seu canário Se inscreva no canal. 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 Papai Noel. Filho da puta. Papai Noel. Filho da puta. E aí 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 Quem são os militares que plantam cocaína? Quem são os traficantes com armas e gasolina? Quem são os companheiros? Quem são os turmalos? Amados da Bolívia? É uma praça de raios! E o Palabão! Quem são os companheiros da Bolívia? O que é a presidência do canal de Palabão? Qual a bênção do Conheiros? Quem são os furечно-se, que é muito arrecado na campeonada Ai, que esperam ser sempre arrecado na campeonada Ai, que-dos-se, que é muito arrecado na campeonada Pads! Alça! Noça! Se dizem mal! Quem somos carimbenos? Por aqui no norte Quem somos guerreiros? O evento de anos Quem somos louros mortos? Quem é que nos perdeu? Que somos para matar? Nosso mundo em Parador Quem somos perigados? Quem somos todos os lutos? Quem somos encarnados? Que inspiram as falagens? Para mesmo! É o sol que vai agora! 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 É o sol que vai agora!